O deputado federal Everton Rocha, juntamente com os prefeitos Antônio França, Fred Maia da cidade de Trizidela do Vale. O cantor e prefeito Laécio Arruda da cidade de Lago da Pedra, como é conhecido por cantar em eventos como Cavalgada e Vaquejada, no encontro de sanfoneiros, também teve a sua participação. Prefeito, você que é cantor, né, que a gente já falou sobre isso, hoje é uma grande satisfação você ver o povoado do Lucindo com a tamanha grandeza, assim, enriquecendo a cultura nordestina? Sem dúvida, já havia passado aqui no Lucindo, participando de Cavalgada, uma coisa que eu gosto muito, e já sabia do encontro do sanfoneiro aqui no Lucindo, e sempre recebia convites da família do Jonas, da família do Jorge, do Josué, para que a gente pudesse participar desse momento. Gosto de cantar, gosto de sanfona, gosto de viola, gosto de artes, gosto de música. E hoje, pela primeira vez, eu estou participando, e hoje estou lamentando por não ter vindo as outras edições, mas ainda assim alegre, por poder estar encontrando com amigos de toda a região, de poder prestigiar um pouco dessa cultura, que é a cultura nordestina, a cultura do Maranhão, da nossa região, está aqui presente, confraternização, confraternizando, valorizando a arte da sanfona, e poder estar junto com todos, com vocês, então, só motivo de alegria. Estou aqui ao lado do deputado federal Everton Rocha, também do prefeito Fred Maia, de Trisidela do Vale, e o prefeito de Pedreiras, Antônio de França, e a gente vai começar pelo nosso deputado aqui. É uma satisfação grande você hoje, como deputado, visitar um povoado como esse, que está aí resgatando a cultura nordestina? Olha, o festival que trata e resgata a manutenção do original, do verdadeiro forró, que é o forró pé de serra, de sanfona, ele vem num momento importante. São muitos anos aqui no povoado Lucinda, onde a família Eloy coordena esse movimento, onde reúne, não são só os políticos e as lideranças da região. Aqui são pessoas que vêm de vários estados como convidados agora, que é a nossa atração principal, é o nosso pessoal de Pernambuco. Então, nós somos não só amantes da nossa cultura, da Maranhense Cidade, mas apostamos demais nessa interiorização e na intersetorialização da cultura nossa local, que ela, além de bonita, ela é forte e ainda gera dinheiro, gera renda, gera emprego. Veja só a quantidade de pessoas que estão aqui de várias regiões, e aqui o que não está se girando de recursos e além da tradição que está sendo mantida. Caravanas grandes que eu vejo aqui de São Luís, caravanas que eu vejo aqui da região dos Cocais, região do Alto do Turi e de outros estados. Então, parabéns a todos e nós estamos tendo o prazer de conhecer esse projeto importante, que é a manutenção nossa do forró de sanfona pé de serra, o forró original. Como você vê esse evento hoje aqui, esse festival de sanfona? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito em lhe conhecer, porque eu só lhe conhecia de nome, sei que você é uma pessoa que tem um grande respeito na cidade, pelo trabalho e a maneira como você desenvolve. Eu sei do seu potencial, talvez na sua cidade o pessoal não saiba do seu potencial, mas eu lá em Três Idelas eu sei do seu potencial. Então, eu só tenho a parabenizar pelo seu trabalho. E aqui o Lucindo, para mim, é uma coisa ímpar, por quê? Porque eu desde quando cheguei no Maranhão, que participei pela primeira vez do Lucindo Olama, há 15, 20, 18 anos atrás, eu nunca deixei de andar no Lucindo. E parabenizar a família Eloy, na pessoa do Dr. Jonas, do Felipe, do Josué, que tiveram a coragem de começar esse projeto, que é resgatar nossa cultura com esse encontro de sanfoneiros aqui. Todo ano é sagrado, a gente está aqui nesse encontro. O ano passado eu trouxe a minha mãe, ela ficou encantada, porque são músicas que a gente não está mais escutando nas rádios, né? As coisas mudam muito rápido, mas isso aqui é o que é mais importante. É esse resgate, é esse apoio à cultura popular nordestina, que nós somos nordestinos. Temos que nos orgulhar de ser um nordestino. Nosso deputado, se Deus quiser, futuro senador pelo Maranhão, é um defensor dessa causa. Cada vez mais a gente valorizar a nossa cultura. Hoje o Flávio Leandro, ele antes de sair de Pedreiras, está aqui o prefeito de Pedreiras, os outros responsáveis também pela cultura, ele foi visitar aonde João do Vale nasceu, o Lago da Onça, está localizado lá em Pedreiras e Triz dela do Vale. Então isso é importante para mim. Ele veio lá do Pernambuco com o prazer de ver isso. Nós estamos aqui tão perto e às vezes não vamos nem lá saber um pouco dessa história. Mas graças a Deus é com essas atitudes, com essas ações e com o apoio de pessoas importantes, como o deputado Everton Rocha está se fazendo presente aqui, como Maranhão todo, 217 cidades. Porque um deputado federal, candidato a senador, está hoje no Lucindo. Então é porque este evento, ele tem um sobrenome. O sobrenome da família Eloy, que merece todos os elogios. E parabenizar a todos e a você por lhe conhecer hoje. Estou muito feliz de lhe conhecer. Você é uma pessoa extrovertida e que você continue nesse seu sucesso aí, crescendo cada vez mais. Primeiramente dizer que agora ganhou mais um fã aqui, viu? Pelas palavras do Fred Maia. É bom realmente conhecer pessoas que têm um compromisso, responsabilidade. E dizer que eu estou feliz, até porque o Flávio Leandro, antes de vir para Lucindo, ele pediu que visitasse o local onde João do Vale nasceu. E nós demos todo esse apoio à nossa Secretaria de Cultura, a Francinete Braga, para que ele pudesse conhecer. E o nosso amigo Eloy, que foi lá buscá-lo no local, conheceu também o local. Gostou de ter conhecido. E nós demos esse apoio, vinhamos para cá prestigiar, juntamente com o prefeito Fred Maia, com o deputado Héctor Rocha, com o deputado Justelino Filho, com o deputado Fábio Macedo também, que é um amigo nosso da região. Então, ficamos felizes por poder estar aqui prestigiando esse evento e valorizando a nossa cultura, que é a cultura nordestina. Agradecemos.